Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Sem Atlético esse final de semana, né? Mas aqui no Três Pontos a gente não para, trazendo mais conteúdo aqui pra gente debater. E surge uma discussão com um amigo falando sobre Atlético muito interessante, né? Porque se a gente for parar pra pensar nessa reta final de campeonato brasileiro, existem muitas lutas ainda. Luta por rebaixamento, luta por título, luta por G4, luta por G8, luta até mesmo por sul-americana. E vários clubes, assim, chegam esbaforidos, chegam mortos, chegam numa fase que não é a melhor fase desses times ao longo da temporada, muito pelos desgastes que foi a temporada, uma temporada que teve uma pausa muito grande, que não deu pra fazer uma pré-temporada tão legal nesse retorno. Então, é natural vários times estarem perdendo jogadores por lesão. É natural vários times estarem, como eu falei mesmo, cansados, não desempenhando o seu melhor futebol. Então, por isso, a gente chega numa reta final que qualquer vantagem é muito interessante. Assim, qualquer fiapuzinho que você pode estar na frente do seu adversário, a gente coloca numa posição de vantagem que pode ser o diferencial pra você conseguir seu objetivo ao fim do campeonato. O objetivo que o Atlético tanto sonha, claramente, é Libertadores, assim como o Corinthians e o Rival. Mas eu não sei se vocês têm a mesma impressão que o Atlético chega num momento que é o melhor momento da temporada do Atlético. Porque se a gente for pegar o comecinho ali com o Rival, não tinha deslanchada e voltou no Paranaense. Também ganhou o Paranaense, mas sem tanta sobra, sem tanta vantagem. Começo de brasileiro, os dois primeiros jogos ótimos, depois um turno de desgramento. E, pô, beleza, o Autor chegou, conseguiu boas sequências de vitórias ali. Mas pensando em quem a gente enfrentou. Recentemente, a gente empatou com o líder do campeonato, que é o Internacional. A gente ganhou do Flamengo, empatou com São Paulo, ganhou do Ceará. Então, o nível de atuação e o nível de enfrentamento do Atlético, acho que está no topo. E é algo histórico, assim, o Atlético chegar nesse segundo turno jogando o máximo. Eu acho que tem motivos diferentes. Historicamente, o Atlético conseguiu se preparar com os aspirantes, para botar o grupo principal numa preparação física muito melhor. Isso acabava fazendo diferença numa reta final. Só que esse ano, cara, acho que a gente pode credenciar muito a mudança de treinador e toda a estrutura que o clube tem para manter os jogadores voando o máximo de tempo possível, sabe? Porque se chega, sei lá, Pedro Henrique vai treinar no CT do Cajú, ele tem ali as melhores máquinas, os melhores profissionais, a melhor estrutura para manter um nível ao longo da temporada. Assim, eu sei que o Atlético já chegou um jogo pior, mas chega no final muito bem. Então, acho que dá para a gente credenciar a mudança de treinador, a estrutura que o clube tem que, nesse momento, se sobressai. Nesses momentos, se sobressai, rapaziada. Se não fosse importante um departamento de fisiologia muito bom, se não fosse importante um departamento médico muito bom, ninguém ia ter. O clube não gosta de gastar dinheiro, muito menos o Atlético. Vocês sabem como o tio Pet é mão de vaca. Então, se esse investimento acontece, se essa aposta acontece de maneira tão ferrenha, é porque alguma coisa importa. E chegar nessa reta final de temporada, faltando quatro jogos, eu vou até dar uma colada aqui no campeonato brasileiro, na tabela do Brasileirão, para ver a lista de times que estão brigando ali. Corinthians, Atlético-Goniense, Bragantino, Atlético-Paranense, Santos-Ceará. Acho que o Ceará já viveu sua melhor fase na temporada. Acho que o Santos já viveu sua melhor fase na temporada. Acho que o Corinthians já viveu sua melhor fase na temporada. Atlético-Goniense, Bragantino e Atlético-Paranense. O Atlético-Goniense, acho que ele já viveu sua melhor fase na temporada, mas continua muito competitivo. Nesse momento, 21h54, do dia 6 de 2 de 2021, vai batendo o Atlético. Mas o Bragantino e o Atlético são dois times com muita estrutura. São dois times jovens, se a gente for levar em consideração. Então, isso acaba chegando numa reta final com uma vantagem. Óbvio, não quer dizer absolutamente nada. O Atlético pode ir lá e perder os últimos quatro jogos, porque, como eu falei, é um fiapo de vantagem. A gente pode chegar na Itaquela e tomar de 3 a 0, porque é um fiapo de vantagem. A gente está falando de Corinthians e Santos, por exemplo, que são elencos melhores que o Atlético. Mas não adianta você ter um Marinho, você ter um Jô, você ter jogadores que são muito bons mesmo, que estão nesses elencos que têm muito mais investimento porque é o elenco do Atlético, porque é o elenco do próprio Red Bull. Esses jogadores não estão desempenhando o melhor papel. Esses jogadores estão falhando. A zaga do Corinthians, por exemplo, o Gil e o Jemerson. A nossa está jogando muito mais, mas a deles tem mais de uma. A zaga que frequentou a seleção brasileira, sabe? Marinho e o Unicão. Marinho já teve seu ápice na temporada. A gente viu na final da Invertidão isso. A gente vem acompanhando o Campeonato Brasileiro, não consegue ser o mesmo Marinho. É humanamente muito complicado, cara. É humanamente muito complicado. A gente está falando de corpo humano, de física. Tinha que trazer até um anatomista para explicar isso para a gente. E a vantagem física acaba deliberando na questão técnica, na questão tática, no comprometimento. Ainda mais que Corinthians, Atlético-Borinhense e Atlético-Paranaense são times ali que jogam no limite da obediência tática, no limite do jogo de transição, no jogo de contra-ataque. Vocês lembram como fez diferença o Carlos Eduardo entrar voando para o Ceará? Isso não é à toa. Isso não é à toa. Então, chegar nessa reta final bem, chegar nessa reta final preparado, chegar nessa reta final alinhado com a ideia dos técnicos, chegar nessa reta final vendo seus jogadores bem, o Unicão bem, o Carlos Eduardo bem, uma dupla de zaga voando, eu me empolgo. Mas minha empolgação pode ir para o lixo a qualquer momento. Eu me empolgo. Eu acho que são dados e fatos, estatísticas e demonstrações que botam o Atlético muito na briga por essa baguinha de libertadores. Muito na briga mesmo. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like, comentário. Ajudem aqui o nosso trabalho da maneira que for. Tamo junto a nós.